E aí rapaziada, chegando com mais um vídeo desse cara aí ó, no passinho do Michael Jackson Perebinha, o cara tá alegrão, tá motivado, tá suave, depois da pressão aí no início da carreira Parece que a gente chegou num time que vai dar certo com o Perebinha O cara no momento tá com 4 gols marcados em 4 jogos e 2 assistências Uma média absurda e já subimos 2 pontos de overall aqui no esporte No entanto, pelo esquema tático do time que joga com o segundo atacante O Perebinha não tem essa posição, ele é centro-avante A gente tá sendo improvisado e em alguns jogos a gente tá ficando de fora Mas em breve vamos treinar isso pra caso a gente continue sendo reserva em alguns jogos E o esporte tá aí na décima posição, o Juventude ele mesmo Olha só mano que doideira, os dois times que a gente jogou Juventude Chapecoense líder e vice-líder Mas não deixa não hein, não deixa quieto não Porque hoje tem Operário Ferroviário, dois dias pra descansar A gente vai lá pra Goiás, encarar o Goiás Depois tem Grêmio, Novo Horizontino, Botafogo e provavelmente Vila Nova E eu não sei se vocês estão percebendo também A todo episódio o Perebinha tá ficando mais musculoso A gente tá investido forte na força pra ele ganhar nas trombadas também E não ser aquele cara que é só tocar que vai pro chão Vamos lá então pra Ilha do Retiro, o primeiro duelo de hoje Quem tá curtindo a série já sabe, vem quicando numa voadora frenética Estilo Liu Kang do Mortal Kombat no like E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí primeiro Porque rolam vídeos todo santo dia São dois É 11 horas da manhã e 6 da tarde, além dos meus outros canais E tá curtindo e quer antecipar, assiste os próximos episódios Vire membro agora mesmo Que já tem mais vídeos de forma antecipada pros membros Lembrando que caso você não possa ser membro Fique tranquilo, todos os vídeos que estão disponíveis pra membros Em breve estarão também pros inscritos Infelizmente não tem patches gratuitos pra PES 2021 Na qualidade desses Se você quiser adquirir, é o primeiro link na descrição É o melhor patch do mercado É o único que tem 20 narrações brasileiras Impressionante Um narrador pra cada uma das 20 E é o único que possui mais de mil estádios E 15, 16 mil faces Todos jogadores, série A, série B Todo mundo de face, europeu, sul-americano Um monte de gente tem Vamos lá pro vídeo E tem os option files também Pra galera dos consoles Já tem um pericão da massa se envolvendo ali numa passagem Impediu o garotão Eita, Perebinha dominou esquisito, hein? Mas ele leva pra linha de fundo Mete o cruzamento Na moralzinha Perebinha é gol do esporte Perebinha, dando assistência na jogada individual Após dar uma navaiada daquelas, hein? Um domínio meio estranho Mas ele se recupera Corta pra linha de fundo E mete aquela bola meia altura No esquema Tem pericão Tentando abrir o jogo Bota o time pra render Vamos encostando Aqui, ó Vai pra lá que eu vou pra cá O Perebinha enfeitou Ah, mano Forcei demais o passe Vai dar contra-ataque pra eles, hein? Vai dar é ruim pra gente Não Tem zagueiro Pericão Abre o jogo Boa bola No camisa 10 O 11 tá pedindo É o Romarinho, se eu não me engano Pericão encosta Domina Fatia pro lado Aí não, né? Aí tá desenhando a jogada pro adversário Só vamos, hein, mano? Só vamos Perebinha passando Pediu bola Chamou de tabela É agora Vai, vai, vai Bota o tapa ali na frente Perebinha Linha de fundo Caprichou Era pra empurrar pra rede O goleiro foi muito esperto Vamos, vamos Bora Bora Mete marcha Passa Passa Toma um bolão Aquela açucarada Pra devolver Aí não, né? Opa Ainda tem esporte Tem Pericão Ajeitou Tapa no 10 Volta nele Deixa o Perebinha cobrar Essa, pelo amor de Deus Cartão amarelo ainda Perebinha Protegeu Distribuiu Pode rolar pro pai Rolou É contigo O Pericão Gol Do esporte Na dancinha Vai Vai Perebinha Bola na rede Irmão É do esporte É nessa jogada É nesse fluxo Um gol Uma assistência Como a última partida Perebinha Tá, mano Tá demais Ele tá fora de série E acaba o jogo, hein? Era o último lance O gol do Perebinha A gente bate o operário E o Perebinha Obviamente O craque do jogo Vai pra galera O 99 E o apoio da torcida Aí do Goiás Tá gigante, hein? Mas Perebinha E companhia Chegaram aqui Pra mostrar Quem é que Vai subir na tabela Vamos, vamos time Tô contigo Mete essa bola Perebinha Sensacional Camisa 99 Do esporte Vai time Solta essa bola Perebinha Isso, moleque Vai, vai, vai O pai tá sozinho Agora Capricha Puxou na canhota Bateu Mas foi travado Vamos, Perebinha Vamos, Perebinha Tem marcação vindo Ele mete um bolão Pro camisa Oito Bateu na gaveta É bisão, irmão É bisão de jogo Perebinha Só bota essa bola Na rede Na jogada que vem Nossa, pelo amor de Deus Que bola, cara Que visão Tá acabando o jogo Pericão Dominou Deixou de lado O tapa Foi falta nele Volta o lance Tentou dar Além da vantagem Não teve Será que esse maluco Vai bater direto, véi? Vamos ver Qual é E emendou Pro golaço Do esporte Cobrança Magnífica Na falta sofrida Pelo Pericão Olha a batida Que isso 2x0 Vai ter mais jogada Tem subida Do Perebinha Lindo lance Ganhando de dois Ali na disputa Pode meter essa bola Na frente É o que ele faz Perebinha Linha de fundo Caprichou Cruzou pra trás E o loirinho Ele perde o gol, mano Camisa oito Aí o Domingues Só sobe, hein, mano Só sobe Time já é o sexto Colocado Tamo na cola Ali do G4 Empatados aí Com o Grêmio Novo Horizontino Só perdendo Nos critérios Bora, bora Mais um jogo Quem sabe Esse pra gente Entrar aí no G4 De uma vez É contra o Grêmio Novo Horizontino E é duelo direto Pode botar isso aí Pra correr Perebinha Perebinha Tem mais um lance Passei Botei na frente Pra bater Foi travado Na hora E vai E vai Que tem falta No lance anterior Pro esporte Foi no Perebinha, né, cara Ó, nesse lance Eu acho Foi pênalti, não Cara, foi no limite Realmente Falta ali no Perebinha Estranho, hein Árbitro Vai pro gol Vai pro gol Vai pra rede É duelo Esporte 1 a 0 Vamos que vamos Bora time, bora time Encosta aqui Pericão Já pediu essa bola Meteu um bolão Pra ele Dominou Ô, Perebinha Domina uma certa, hein, mano Vai, garoto Vai, garoto Tentou botar ali na frente Ganhou no físico Pericão Dá aquela tabelinha Deixadinha de leve Vamos acompanhar Essa jogada Vai mandar pra quem? Tá marcado Perebinha se aproxima O Esporte domina A posse de bola Vai segurando 1 a 0 Aí, maluco Maluco Me dá um passe desse Tá acabando o jogo A gente vai segurando Mais uma vitória Mas o Grêmio Novo Horizontino Tá ali na parada Perebinha vem pra ajudar Tira essa bola daí Bica pra longe, mano Chuta 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 Meu filho Um de papo 1 a 0 Time em bala, hein Time em bala É no talento do Pericão Que o Esporte agora Já é o quinto Colocado na cola Do G4 E eu acho que Eu nem vou treinar A posição de segundo atacante Porque parece Que a gente não vai ser Mais reserva Vamos treinar Uma habilidade aqui É aquela que eu tinha Falado pra vocês Finalização acrobática, moleque A gente já tem, né Por isso que o Perebinha Não erra uma Eu tava viajando E vocês já tinham Comentado isso Vamos colocar especialista Em pênalti Porque melhora Também as nossas chances De ser um cobrador De falta aí No time, né E eu vou fazer o seguinte Vou deixar dois em força A gente não vai tirar muito Vamos tirar um pouco ali Mais na velocidade No drible Um pouco em chute Também E 67 dias A gente adquire Essa habilidade E já tem bola Rolando pra cima Do Botafogo Perebinha Tentando tomar Na uma Segunda Tomou Segura o homem Segura o homem Vai Pericão Solta Pedrada de canhota Não dá, né Se eu puxasse ali Pra direita O zagueiro ia tomar Vamos time Vamos time Pericão Pediu essa Tocou de primeira Já recebeu o passe Tentou A finta É falta nele Vai bater rapidinho Ali Não quiseram direto Aí ela vem no perebinha Ajeita pra chutar Não tem condição São dois marcando Ele protege Tem jogada ali Pela puta Pericão Da massa Vai pra cima deles Pericão Vai garoto Ai Mano Deixei escapar Essa bola Pericão Solta a bola Ali no canto Simbora Se mexe time O Pericão Tá passando Pediu essa Pra bater de primeira O goleirinho Danado Bola recuada Pra ele Olha o gol Contra ele O gol bizarro O perebinha Salva o zagueiro Ah Véi Eu não acredito O zagueirão Salvou em cima Da linha Depois de bater cabeça Zagueiro E goleiro Caraca Mano O pezinho Salvador Do danado É escanteio Pro esporte Não sei como Mas eles se safaram Desse gol Vem bola Vem bola Pericão Agora ajeita Pra direita Puxou Bateu Colocado Explodiu Na zaga Tá ficando No 0x0 Tem bola Esticada Ali Vamos acreditar Time Pericão Pediu Não alta Né irmão Aí você dá Aí você dá Pra defesa Bora 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 Não faz isso Cara Não erra Um passe Desse Mano Tá pedindo Pra dar bola Pros adversários Pericão Chega aí Já emenda Essa ali Pra correr Aí eu também Forcei Acaba o jogo 0x0 Contra o Botafogo Defesa Tá muito boa Mas dessa vez O ataque Não funcionou E com esse empate A gente segue Aí na quinta posição Empatado Agora com a Ponte Preta Quarta colocada Copa do Brasil Foi vencida Pelo Atlético Mineiro 5x2 No Coritiba E a artilharia Da Série B Perebinha Tá lá em décimo segundo Com três gols marcados A gente fez alguns gols Na Copa do Brasil Né Tamo no duelo Mas tamo com a metade Dos artilheiros O Léo Tocantins Do Grêmio E o Estevão Do Vila Próximo episódio Tem muito mais Rapaziada Vamos tentar Meter marcha Nessa parada Primeiro link Na descrição Você adquire Esse super patch Pra EAFC Não É pra PES 2021 Totalmente atualizado Mas nesse mesmo link Tem o patch Sim pra EAFC 24 Tem patch Pra PES 2017 Se o seu PC Não rodar o 2021 E caso ele nem rode O 2017 Aquele PC Aquele notebook Da Xuxa Todo escancalhado Lá no seu cantinho Ele vai rodar o patch Pra PES 2013 Todos esses patches Tem vídeo Clicando no link E eu faço sempre Atualizações Aqui no canal Mostrando pra vocês Vamos que vamos Tem os option files também E até a próxima Valeu